Amigo do Esporte no canal Campeão, pra você imagens ao vivo de Saitama no Japão, vamos curtir o amistoso entre Barcelona e Chelsea, que amistoso hein, nessa fase de preparação, fase de pré-temporada para Barcelona e Chelsea, o Chelsea já vai para o seu quinto jogo na pré-temporada e pega o Barcelona, Barcelona inaugurando a temporada, a pré-temporada, o primeiro jogo da nova temporada aí do Barcelona, o Barcelona podendo ter reforços estreando, aliás um já está garantido, Griezmann vai começar jogando grande contratação do Barcelona para essa temporada e encara o Chelsea, o Chelsea com o novo treinador, com o ídolo Frank Lampard, enfim, vamos curtir daqui a pouquinho a bola rolando aí no Japão, estádio cheio hein, galera. É o amistoso direto de Saitama no Japão, Barcelona e Chelsea pra você ouvir. O braço ali, faz o sinalzinho colado, levantou a primeira trave, tem desvio e o toque de cabeça do Oriol Busquets. Agora vai sobre o gol, está aí mais um jogador que vem do Barcelona B, de esquentar o banco. Olha só o lançamento, a bola vem pra dentro da área, toque de cabeça pela linha de fundo. Tá investida, duas pelicuetas. O homem é investido aqui no Palmieri, cruzando, bola perigosa, a Ter Stegen dizia. Escanteio pro Chelsea. Foi bem lá na frente. Olha o lançamento do Sérgio Roberto pro Griezmann. Até com a impressão da falta do Griezmann ali. Tentou o passe ali, o Jorginho cortou, voltou, Dembélé tocou. Olha só que lindo o toque pro Dembélé. Saiu, quepa! Tocou mais atrás pro Griezmann. Dominou, toque curto. Recebeu Griezmann na hora da batida, travado pelo David Luiz. Olha a bola que vem mais à frente pra entrada da área. Chegou, o Chelsea. Espalmou o Ter Stegen e o Abraham perdeu o gol, mandando pra fora. Dando mole na finalização, no rebote. Olha só, ganhou o Mount, bateu pro gol. E a bola passa sumindo sobre o gol do Ter Stegen. Chegou de novo o Chelsea. Agora com o Mount. Tentativa lá pela direita. Chegando o Chelsea. Cruzamento pra Ariopulicic. Pegou só de rastão. Na sequência, você vai ficar com relação. Vamos ver a tentativa ali do Griezmann pra Dembélé na hora do chute. Olha só de longe. Do Pulisic. Olha só o Abraham recebeu o cara. A cara atira do Ter Stegen. Gol! O do Chelsea! O garoto de 21 anos de 26 gols na temporada passada pelo Aston Villa. Subiu pra primeira divisão com o Aston Villa. E olha ele aí, ó. Aparecendo. Apertaram o Dembélé. Aí o Dembélé perdeu. O Pulisicic acelerou. Foi pra dentro da área. Pode bater cruzado. Olha a bola que vem pro Griezmann. Tapa na bola pro Dembélé. Cortou pro meio. Dembélé bateu. Pegou. Quepa! Vem a bola erguida pra área. Davi Luiz quase de novo conseguiu o desvio. Griezmann devolveu pro Alba. Mais uma vez. Griezmann. Ele arriscou pro gol. Tentou surpreender o que? Pá! E já desabou ali início de temporada. Já bateu uma canseira. Ó. Recebeu. Tocou. E novidades. Um time inteiro de novidades aí na equipe do Barcelona que chega com o Rafinha pra bater colocado. Botando pra trabalhar o Kepa. Um grande número de jogos pra eles na temporada. Vamos ver o Pérez. Corre pra aventar aqui. Jogada do Pérez. Valtou finalizar. Legal, né? O Pérez. Carlos Pérez. Ih, que toque bonito. Chegou o Malcom. Arrumou pro Pérez. De novo. O Pérez bateu em cima do goleiro e fraco. Desequilibrado, o Pérez perdeu. Pedro bateu. Pro Rafinha. Vai pelo meio. Rolou. Preparou o chute. Bola rasteirinha. Vai botar no Rafinha. No vale. Marcado o impedimento. Invadiu a área ainda. O Carlos Pérez. Rolou mais atrás. Rafinha de primeira. O Giroud. Tá valendo. Bola do Chelsea. Chute. Que desvia. Aí o abrigo Neto a fazer grande defesa. É das bolas mais complicadas essa pro goleiro. O desvio do Todibo no meio do caminho. Alonso pro Giroud. Devolveu pro Alonso. Bateu pro meio. A balia. Chelsea muda demais nos últimos anos. E muda de estilo nos últimos anos. Olha que lançamento. O Kennedy. Ele errou completamente, né? A finalização de cabeça num grande lançamento. Giroud, Batshuay e Abraham. Abraham já fez o dele aí, ó. Vem cruzar metrário. Olha o desvio do Alonso. Brigou Alonso. Retomou pra equipe do Chelsea. Alonso pra dentro da área. Tá pintando o segundo. Paranáense Boca Juniors. Olha só a tentativa do Parkley no canto. Gol! Um do Chelsea. Parkley camisa oito. Uma das mexidas de Frank Lampard. Essa altura já trocou. Quase o time todo. O árbitro autorizou. Vai Raquitite. Mandou pra fora. E do lado do... De mais importância dele, né? Porque dos jogadores de lado de campo vão ver o Raquitite. Raquitite bateu pro gol. Golaço! GOL! GOL! O do Barcelona. Um golaço do Raquitite. Dominou com espaço. E a finalização foi precisa, né? E a finalização foi precisa do Raquitite.